Os Amar Filmes apresentam... Aaaaaaah! Eu não tô acreditando! Roubaram meu fusquinha! Aaaaaaah! Meu Deus do céu! Roubaram meu fusquinha! Eu tô maluco! Aaaaaaah! Meu Deus do céu! Roubaram meu fusquinha! Peraí! Vamo assim! Peraí! Peraí! Vai! Peraí! Minutinho só! Peraí! Peraí! Vai! Peraí! Minutinho só! Ele tinha uma roda de maonésio! Tô do lindão! Ele tinha uma roda de maonésio! Tô do lindão! Aaaaaaah! Meu Deus do céu! Roubaram meu fusquinha! Eu tô maluco! Oooooooo! Ai! 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 Meu Deus do céu! Roubaram meu fusquinha! Pera aí, pera aí, vai, pera aí, minutinho só Pera aí, pera aí, vai, pera aí, minutinho só Se alguém encontrar o meu busquinha, favor ligar, hein Vamos assim, vamos 2, 5, 2, 4, 6, 9, 2, 5, 2, 4, 6, 9, 2, 5, 2, 4, 6, 9, 2, 5, 2, 4, 6, 9, 2, 5, 2, 4, 6, 9 Ai, meu Deus do céu, roubaram meu busquinha, eu tô maluco Ai, 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 meu Deus do céu, roubaram meu busquinha Pera aí, vai, vai, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Tô despedindo, tô despedindo, tô despedindo Tô despedindo, tô despedindo, tô despedindo Ai, meu Deus do céu, roubaram meu busquinha Eu tô maluco Ai, 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 meu Deus do céu, roubaram meu busquinha Pera aí, pera aí, vamos, vai, vai Bye A chave, esse vai ser o arame, gambiarra que vai abrir o fusquinho. Adorei.